Na samba à noite, na categoria infância do Jubileum, Luane Diu, que interpreta Dine Thé and Zit Alphine Godanada Godanada A Céline, a Céline, a Vájra, Urlai, Iggy, Iztá, Vígí. A Céline, a Céline, a Céline, a Céline, a Céline, a Céline, a Céline. A Céline, a Céline, a Céline, a Céline. A Céline, a Céline, a Céline, a Céline. A Céline, a Céline, a Céline, a Céline, a Céline. 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 A Céline, a Céline, a Céline. A Céline, a Céline. A Céline, a Céline.